Música Deputado Federal Sandy Júnior, um dos melhores e mais conceituados comunicadores do estado de Goiás em Pires do Rio Fala sobre o Pires do Rio Futebol Clube, a locomotiva Pires do Rio Futebol Clube é a locomotiva Quer dizer que a locomotiva não é aquela antiga não, é a nova, trem bala O time está ressurgindo, pode contar com o nosso apoio Quero ver brevemente o Pires do Rio enfrentando o meu Vila Nova profissional É meu time lá de Goiânia, meu time do coração Ninguém sabe até futuramente que não é proibido sonhar Enfrentando no campeonato nacional times como o Flamengo, o Índia, o São Paulo, o Palmeiras, etc Galo E o Galo, né? É o Atlético Quero desejar esse reinício, esse ressurgimento pra valer Ressurgimento pra valer, né? Agora é pra valer esse time E dizer que tem todo o meu apoio A minha torcida pra que vocês consigam realmente calcar todos os negrais Vai chegar logo a primeira divisão Muito obrigado O senador Wilter Moraes, senador Wilter Moraes fala agora na TV Pires do Rio A locomotiva sobre o Pires do Rio Futebol Clube, a locomotiva alvinegra Eu tive a oportunidade, meus amigos, minhas amigas aqui no Pires do Rio Não só do estado de Goiás, mas do Brasil e do mundo, por que não, né? Um abraço E o Vila Ah, o Vila Enfrentar o Vila Enfrentar o Vila Enfrentar o Goiás, se Deus quiser E o Atlético, né? Um abraço Sucesso aos nossos atletas Sucesso ao time do Pires do Rio Obrigado